Olá, meu nome é Márcia Alvarenga, eu trabalho no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A primeira coisa que eu sou é mãe da Isabela, do Gabriel e da Manuela, que é a única coisa que não vai mudar nunca, graças a Deus, eu tenho esses filhos lindos. Eu comecei a minha trajetória profissional como professora de inglês, era tudo que eu não queria ser, mas foi a oportunidade de emprego que apareceu na época e eu abracei. E acabei gostando muito, dava aula com todo amor, com todo carinho. Depois, como eu fiquei grávida muito nova, tive meus filhos muito novos, eu achava que eu não ia conseguir estudar, fiquei muito frustrada porque estudar sempre foi uma paixão para mim. Eu prestei vestibular e passei na faculdade de secretariado executivo, na Universidade do Vale do Paraíba. Era o curso que eu conseguia pagar e era um curso em que eu poderia aproveitar a minha habilidade de falar inglês. Comecei a fazer estágio no INPE com 22 anos, em 2002, e me apaixonei demais pelo local, pelo ambiente, pelas pessoas, pela beleza daquele trabalho, produzir ciência, produzir tecnologia como uma missão de melhorar a vida das pessoas aqui na Terra. Então, aquilo para mim, me encantou. E comecei a trabalhar como secretária estagiária, no último ano da minha faculdade, no último ano mesmo, abriu a oportunidade de concurso, eu prestei e passei, e fiquei, e como estou até hoje. Mas, uma pessoa muito importante na minha carreira foi o meu chefe, o Dr. João Vianney Soares, que me convidou para aquilo que seria mais, o primeiro passo em direção àquilo que eu gosto de fazer, que é relações internacionais. Ele me convidou para participar de reuniões em que o INPE era um dos players, né, e mais importantes, da reunião, reunião com agências espaciais, reunião com governos, né, que lidam com as questões espaciais. E eu engendrei, né, por essa SEARA internacional. Dali, conheci a Dra. Thelma Krug, com quem eu trabalhei durante três anos, aproximadamente. Aprendi muito com ela na assessoria de cooperação internacional. E fui crescendo, fiz o meu mestrado na área de gestão e queria algo ligado a relações internacionais. E aí, procurando um curso de doutorado em relações internacionais, eu encontrei Direito Internacional. Eu falei, poxa, Direito Internacional pode ser bacana, porque a gente tem uma área do Direito, que é o Direito Espacial, que lida com as questões jurídicas aí do espaço, né, quem é que pode chegar na Lua e botar lá a sua bandeira, como se fosse uma espécie de, olha, colonizei a Lua, será que isso pode, será que isso não pode? Lixo espacial, né, ou detritos espaciais, falando de uma maneira mais técnica. Também foi um assunto que me chamou bastante atenção. E aí eu procurei, eu procurei fazer esse curso, eu acabei fazendo um módulo só do curso, porque conheci o professor Casella da USP, que me apresentou o professor Olavo Bittencourt, lá em Santos. Cheguei lá em Santos, ele falou, excelente que você venha trabalhar conosco, porque nós aceitamos pessoas que não são da área de Direito, mas você vai ter que emprestar a prova, e que é daqui a dois dias. Minha vida foi sempre assim, com bastante emoção, desde o começo da vida pessoal, filhos e tal, depois faculdade, foi sempre assim, com muita emoção. E olhando assim, retrospectiva, até que foi bom. E aí eu emprestei, estou fazendo o passo do doutorado na área de Direito Espacial, procuro estudar os impactos ambientais dos detritos, e tentar, meu objetivo é trazer algum benefício para o país, para o INPE em especial, mas para o país de uma maneira mais geral, é que nós possamos regulamentar melhor as atividades espaciais, principalmente agora, que nós temos indústria, a parte mais industrial, trabalhando na área espacial, como foi o caso do lançamento do SGDC, pela Visiona, etc. E a outra parte do meu trabalho tem sido divulgar a ciência, mas não só a ciência que eu faço na área de Direito Espacial, mas também a ciência que o INPE faz. Eu trabalho nas feiras, nas exposições em que o INPE está presente, e às vezes eu estou falando com o público, e eu falo, poxa vida, eu faço isso, eu faço ciência, eu cresci dessa maneira, eu comecei lá com 15, 16 anos, como professora de inglês, achando que não ia ter muito futuro, porque casei nova, depois tive filhos muito novos, achava que não ia dar para mim, não. Mas com muita vontade, a gente vai muito longe. Aceitar o desafio. Eu poderia ter escolhido uma área de doutorado um pouco mais tranquila para mim, porque estava, por exemplo, Ciências Sociais, que é uma área que eu já trabalhava, mas eu precisava desse desafio. O INPE não tem pessoas especialistas nessa área do Direito Espacial, e eu achava que era bom para a instituição que eu me aplicasse nessa área do conhecimento. O INPE não tem pessoas especialistas nessa área do conhecimento.